Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receitinha de hoje é de uma torta super saudável e muito deliciosa, além de ser muito fácil de fazer. Para isso nós vamos precisar de dois ovos inteiros, 200 ml de leite de coco light da Copra, que você encontra em qualquer mercado ou lojas de produtos naturais. Vamos então misturar bem esses dois ingredientes. Depois nós vamos adicionar uma xícara de farinha de coco da Copra. Essa farinha de coco, além de ser muito gostosa, ela é sem glúten e sem lactose. Além de ser um alimento com baixo índice glicêmico, sem conservantes e rica em fibras, que é muito bom para o nosso intestino. Ela é perfeita para você substituir outras farinhas em receitas salgadas e doces. E também pode ser usada com frutas e adicionadas à vitamina. É elaborada com a película do coco, então ela é perfeita para quem é intolerante à lactose. Depois de misturado bem essa farinha, nós vamos adicionar uma colher de sopa do óleo de coco sem sabor da Copra. Eu amei esse óleo. Para quem não gosta do sabor acentuado do coco, ele é perfeito. E é extraído diretamente do fruto. Ele é puro e natural. E é uma fonte muito boa de ácido láurico. E para você que preza pela sua saúde e está cuidando da alimentação, assim como eu, ele é perfeito para você substituir outros tipos de gordura. Porque ele suporta altas temperaturas sem alteração na composição. E depois você também pode estar reutilizando esse pote para guardar alimentos. Olha só que coisa boa! Você vai perceber que a farinha de coco vai dar uma hidratada. Então para deixar um pouco mais líquida, nós vamos adicionar mais 200 ml de leite de coco. Para quem nunca experimentou essa farinha, vale muito a pena testar. Adicionei depois uma pitada de sal. Vamos misturar novamente e já está basicamente pronta a nossa massa. Porém, eu decidi dar uma incrementada e adicionar meia xícara de flocos de aveia. Mas é completamente opcional. E como eu sei que vocês amam receitas fáceis e versáteis, essa é uma receita que você pode ousar no recheio e fazer de acordo com seus gostos. Como eu amo frango, eu estou utilizando peito de frango desfiado e já temperado. Coloquei duas colheres de requeijão light. E misturei esses dois ingredientes para dar aquela cremosidade. Você pode fazer com carne moída ou com qualquer outro tipo de recheio que vai ficar delicioso. E eu quero saber se você já utilizou algum produto da Copa. Se a resposta for sim, coloque nos comentários qual foi esse produto que você utilizou. E como foi a sua experiência. Depois, nós vamos então para a parte da montagem. Em uma assadeira untada com óleo de coco, nós vamos adicionar metade da nossa massa. E vamos espalhar bem. Vamos colocar uma camada bem generosa do nosso recheio. Vamos espalhar também. E depois eu coloquei cebola porque eu amo. Mas se você quiser, você pode colocar queijo. Vamos vir então com outra camada da massa. Depois nós vamos levar ao forno a 180 graus por cerca de uns 30 minutinhos. E já está prontinha a nossa torta. Eu finalizei com mussarela e orégano. Mas é opcional também. Gente, eu utilizei essa torta no café da manhã e no almoço. E é muito saborosa. Além de dar uma saciedade incrível. Vale muito a pena fazer essa receita. E eu tenho certeza que se você fizer na sua casa, todo mundo vai amar. E vai ter uma nova visão sobre a comida mais saudável. O importante é a gente se alimentar bem. Cuidando sempre da saúde. E olha só o espetáculo que fica essa torta depois que a gente corta. É de dar água na boca. Eu simplesmente adorei. Vou deixar aqui as redes sociais da Copra para vocês acompanhá-los. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão especial no coração e na família de vocês. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.